Quando eu chego em sua casa Dobro os meus joelhos e começo a orar Sinto algo tão divino, tão maravilhoso e começo a chorar Sinto um calor tão forte que vai aquecendo o meu coração Sei que és do meu Jesus e já ouviu minha oração Jesus, vem tocar em minha vida Trazer um pouco de alegria para este pobre, pobre coração Jesus, pela fé agora eu vejo Um anjo trazendo a vitória E ele entrega em minhas mãos Se estás amargurado e estás cansado de tanto sofrer Suas forças já se foram Você até pensa que não vai vencer Levante seus olhos agora Veja a vitória perto de você Jesus Cristo está aqui E está dizendo você vai vencer Jesus, vem tocar em minha vida Trazer um pouco de alegria Para este pobre, pobre coração Jesus, pela fé agora eu vejo Um anjo trazendo a vitória E ele entrega em minhas mãos Um anjo trazendo a vitória E ele entrega em minhas mãos Um anjo trazendo a vitória E ele entrega em minhas mãos E ele entrega em minhas mãos